Música Hoje acontece mais uma edição do Mundo Médio, um evento realizado pela Unimed que traz a tecnologia a favor da medicina, ou melhor, informações para que os médicos estejam cada vez mais aliados com esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo aqui. É muito rápido, né doutor? Com certeza. Com certeza, Malu. Hoje nós estamos reunidos com a grande maioria dos nossos cooperados. Com clientes, com formadores de opinião, para o lançamento do nosso projeto do BNU 19-20 de tecnologia da informação da Unimed. Basicamente, a Unimed será pioneira na região em implantar em todos os consultórios, prontuários eletrônicos, agendamento online, visualização de exames que serão feitos em todas as Unimeds do Brasil. Então, não tem aquela história a mais de passear com a sacolinha para trazer o exame. Tudo vai ser no computador. E nós estamos nessa noite memorável de comemoração, trazendo aí, dando um putapé inicial nesse projeto. Bom, já a partir de agora já começa a ser implantado? Já vai rapidinho a implantação? Ou tem toda uma escala? É, pois é. Na verdade, como é uma quebra de paradigma que a gente chama, isso vai ser uma implantação gradual. Então, com três ou quatro semanas de implantação, está sendo um sucesso. E nessa noite nós estamos trazendo o professor Gil Giardelli para falar de inovações e tecnologia da nossa vida, do dia a dia. E o Vitor, que é um colega médico, que já está há mais de 15 anos no Vale do Silício, vai fazer uma videoconferência com a gente ao vivo, falando, assim, das novidades mais recentes, frescas, lá do Vale do Silício e de Stanford, para auxiliar no dia a dia, no controle da saúde para a gente. Doutor, quando você fala prontuário digital, significa que, por exemplo, eu tenho um prontuário com reumatologista, tenho também com endocrinologista, um vai poder trocar figurinha com o outro, vai ficar mais fácil, mais econômico, mais fácil para mim, para o médico, eles acessarem todos os exames, eu já fiz exame com um, não tenho necessidade de fazer de novo, eu já tomo medicamento com um, o outro vai ter conhecimento, é isso? Sim, com certeza. Na verdade, são muitas facilidades. A economia é uma delas, não tem dúvida, a sustentabilidade, então não tem mais essa história de papel. É bom deixar claro que o médico, o médico não, perdão, o paciente é responsável pelo seu exame. Então, a gente só vai conseguir ter acesso àquele exame do paciente, ele autorizando. Então, toda consulta, ele faz uma autorização prévia para que o seu médico possa ver os seus exames. Além disso, você vai estar viajando de férias em Salvador, na Bahia, se tiver algum problema de saúde lá, vá até o hospital Unimed ou credenciado Unimed, o médico de lá clínico vai ter acesso com a sua autorização a todos os exames que você faz aqui em Rio Preto. Os seus problemas de saúde realmente é muito diferente. Estou muito empolgado com o projeto. Bacana, então sucesso e vamos acompanhar. Muito obrigado, muito obrigado pela atenção. Bom, presidente, tecnologia e Unimed andam juntas, sempre provendo o que tem de melhor, tanto para o usuário quanto para o médico. Malu, sem dúvidas, a tecnologia de informação, ela bateu a nossa porta sem avisar, entrou, invadiu nossa casa de uma maneira muito positiva. E também isso, em relação à medicina, ela é um fato que já aconteceu, ela é uma verdade hoje a tecnologia de informação. Hoje nós estamos falando de cirurgia por robótica, hoje nós estamos falando de discutir nossos casos à distância com nossos professores, hoje nós estamos falando de ter nossa biblioteca dentro do nosso laptop, dentro do nosso iPhone, dentro do nosso computador. Isso, evidentemente, beneficia o paciente. Quando você, em algumas cidades do mundo, você passa mal e você digita no seu celular qual pronto-socorro é mais próximo, inclusive vendo a relação do trânsito e também qual você vai ser atendido mais rápido, Isso, evidentemente, é um avanço. A tecnologia veio realmente para proteger o paciente, para melhorar a qualidade médica. Os médicos estão se adaptando rapidamente a isso. Nós vimos a grande celema que aconteceu no começo de fevereiro desse ano com relação à telemedicina. A telemedicina, ela veio para ficar. Claro, foi revogada inicialmente, mas vai acontecer agora o debate. A gente vai ter as regras, vão ter as regras, evidentemente, nós vamos falar da ética nisso, da relação médico-paciente, uma questão de uma presença em algum momento do médico físico na consulta, mas ela veio para ficar, eu acho que isso vai ser muito importante nas áreas mais remotas do nosso país. Isso pode solucionar muitos problemas mais simples. E, Malu, a tecnologia de informação é isso que nós queremos transmitir hoje. Nós queremos chamar a atenção para o que está acontecendo, mas, especialmente, dar um recado otimista aos nossos médicos e aos nossos usuários da Unimed São José de Rupreiro. Quer dizer, a Unimed cumprindo seu papel e aí trazendo informação para o médico, né? Sim, e... O médico cooperado. É, e a FESP, a FESP é a Federação das Unimed do Estado de São Paulo. Ela instituiu esse ano que todas as cidades que têm Unimed, elas serão colocadas dentro do mesmo sistema de integração. Ou seja, o paciente que fez o exame, por exemplo, em Itu, nós podemos ver aqui em São José do Rio Preto esse exame realizado. Isso otimiza o processo, isso evita excesso, isso, no final das contas, quem vai pagar menos é o consumidor. Doutor Crivellin, hoje o evento, ele traz tecnologia para o cooperado da Unimed. Isso é um propósito da Unimed sempre? Isso é um propósito da Unimed sempre. Hoje, a tecnologia aplicada à área da saúde é uma realidade. E nós, como uma empresa, operadora de plano de saúde, líder no mercado de São José do Rio Preto, nós temos que estar sempre à frente em relação a tecnologias e inovações na área da saúde. Quais são as implantações que vêm agora na frente? Nós vamos instalar o nosso EMED, que é o nosso plantuário eletrônico, que vai ser um plantuário que todos os médicos cooperados da Unimed, nós temos 1.464 cooperados, vão ter esse plantuário eletrônico no consultório. E vamos implantar o RIS, que é o Registro Eletrônico de Saúde, onde todos os exames que os pacientes fazem vão estar registrados nesse RIS. A Unimed vive um bom momento em Rio Preto. Já faz tempo isso, que ela está sempre num bom momento, uma ótima empresa para trabalhar, uma imagem sensacional. Como é que vocês fazem para manter essa sustentabilidade? Então, nós temos uma empresa que nós temos mais de mil colaboradores. E ano passado nós ganhamos vários prêmios, inclusive como melhor empresa para trabalhar, já pelo quinto ano consecutivo. Nós temos um conselho administrativo, que é composto por sete pessoas, sete médicos. E temos uma diretoria com cinco diretores muito atuantes. E a gente sempre está partindo na busca de venda de plano de saúde, oferecendo a melhor assistência na área da saúde aos pacientes, para que a Unimed possa sempre estar pioneira e estar sempre em primeiro lugar e líder de vendas no mercado. E aí E aí E aí Lava, lava, lava